Música Conciliar as nossas necessidades com o nosso aprendizado. Muito bom poder ver e ouvir relatos, experiências de pessoas de diversos lugares do Brasil e até de outros países. Aqui a gente encontra um diálogo comum, um pouco distante da universidade, mas importante para repensar o próprio espaço do professor e da docência. Esse foi o objetivo de nós estarmos aqui. Nós levamos grandes conhecimentos para o nosso estado e principalmente aos municípios onde estão implantados os nossos polos. Nós levamos para o Mato Grosso uma bagagem importante do que está acontecendo no ensino superior. É muito oportuno que nós estejamos aqui para levar cada vez mais conhecimento aos nossos alunos. Música Promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a Câmara de EAD da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, o segundo Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior promoveu reflexões pertinentes sobre o conceito de convergências, englobando ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva. Música Esse evento, que já está na sua segunda edição, ele é promovido pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e que nesse ano nós estamos sediando aqui em Florianópolis, Santa Catarina. A UDESC está sendo, então, a organizadora desse evento. E o objetivo desse evento é justamente a gente discutir, a gente debater aí novas práticas de inovação no ensino superior. Para quê? Para que a gente esteja mais alinhado com o que está acontecendo aí fora. E para que a gente também se alinhe e esteja mais conectado com o nosso aluno. Nós estamos, com certeza, muito satisfeitos, muito impressionados também com todas as participações de todos os palestrantes e de todos os comunicadores orais desse evento. É um evento que tem sido muito profícuo na relação das discussões e das apresentações que têm sido feitas. Nós acreditamos que esses momentos de dificuldade financeira pelos quais passamos têm ajudado e reforçado muito nas discussões que se tornam ainda mais importantes e muito mais produtivas sob o ponto de vista de inovação. Porque nesses momentos é que entendemos que a inovação se faz ainda mais necessária. No decorrer de três dias, no Centro de Eventos Oceania Parque Hotel, em Florianópolis, os congressistas participaram de palestras e mesas redondas, que ressaltaram as potencialidades do ensino superior para inovar e criar experiências educacionais significativas para a sociedade, em especial no contexto atual, que requer o repensar das ações educacionais. Os convidados desta edição vieram de várias partes do Brasil e também do exterior, como Portugal, México, Espanha, Colômbia e Estados Unidos. Este simpósio aqui em Santa Catarina tem sido muito importante mesmo para perceber efetivamente alguns dos trabalhos que têm sido feitos. E é também importante, sobretudo, para levar para Portugal e para o país onde eu trabalho, para perceber um pouco a forma como se podem articular estas diferentes realidades, estas diferentes perspectivas que acabam por ser fundamentais para nós construirmos um saber científico sobre aquilo que é a pedagogia e aquilo que é a inovação na educação no ensino superior. Percebemos que há semelhanças, que há diferenças, que temos muito a aprender uns com os outros e, portanto, podermos aqui conversar entre nós, disseminar as nossas práticas, percebemos como podemos melhorar o nosso trabalho, a nossa profissão, é importantíssimo para criarmos uma educação cada vez mais significativa no mundo em que nós vivemos. A programação reuniu cerca de 200 participantes, incluindo professores, profissionais de educação, pesquisadores e estudantes. Foram apresentados trabalhos científicos aprovados como comunicações orais ou pôsteres, tanto na modalidade de artigo quanto de relato de experiência. Os três dias no mês de setembro marcam a preocupação da Bruen no sentido de avançar em práticas inovadoras. Então, o segundo simpósio internacional de inovação na educação superior, ele surgiu com a ideia realmente de reflexão sobre realmente o que é inovar na educação superior e como os modelos no Brasil e fora do Brasil poderiam contribuir para essa reflexão. Todo o projeto desse simpósio foi pensado em atender uma questão que ainda é uma lacuna dentro das nossas pesquisas, que é o modelo de convergência. A temática, quando se fala das convergências, que não é o tema desse simpósio, dessa edição, é exatamente de poder trazer não só a convergência das pessoas, a convergência dos recursos, a convergência do diálogo, imaginando que essa convergência possa trazer efeitos na educação superior, que, no meu ponto de vista, tem um papel fundamental de poder mudar cenários, não só da formação profissional, mas se a gente pensar na educação básica, de formar melhor professores dentro desse contexto novo de educação. A partir da atuação da UDESC e das universidades que auxiliaram na organização do evento, o CIES proporcionou discussões internacionalizadas e atualizou a todos sobre abordagens e um cenário de docência em novos tempos. Nos faz repensar cada vez mais a educação superior no nosso país, em um momento em que estamos buscando novas formas de conduzir as nossas universidades em prol do desenvolvimento social, regional, econômico e de uma inserção diferenciada da nossa universidade. Daqui saem os multiplicadores e quem vai ajudar a mudar o nosso sistema de ensino, que precisa ser mudado com urgência. Então, eu sempre me disponho a vir, porque eu considero que é muito importante para a disseminação dessa cultura de inovação em prol do Brasil, em prol da educação superior brasileira. Pensar em inovação significa nós pensarmos os cotidianos das universidades atualmente. E as mesas, os trabalhos que a gente tem acompanhado aqui no evento, tem nos convidado a fazer um pouco essa reflexão. Afinal de contas, que inovação é essa? Que contexto é esse? E de como é que nós vamos pensar? Essas novas instituições, porque as que a gente tem atualmente, elas já talvez não respondam à sociedade da maneira pela qual a gente gostaria, mas de fato é pensar qual é a possibilidade do novo. A principal inovação que eu acho que se discutiu aqui nesse evento foi que hoje, devido ao contexto que vivemos, a principal inovação é a reinvenção da sua própria existência, para poder continuar existindo. Então, eu acho que eventos que reúnem educadores, que pensam e refletem sobre esses processos, só favorecem. O quanto nós precisamos fazer inovação no ensino superior, mas nós precisamos fazer inovação para romper com as práticas que não são democratizantes, que não são democratizadoras. Então, acho que essa é a grande luta e essa é a grande contribuição que esse evento traz. Essas experiências que a gente ouve aqui, que faz encher o coração da gente, de alegria, alma, calma, alma, porque a gente sai daqui renovado dizendo, a gente ainda tem muito o que fazer e melhor, eu quero fazer. Então, esse é o meu primeiro trip para o Brasil, eu já estou muito impressionante e estou ansioso para voltar para voltar novamente e, espero, construir parcerias com muitas universidades. E o que eu acho interessante sobre esse symposium é que diferentes universidades que estão se juntaram e que têm diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Então, uma vez, se ative learning é o tema, algumas pessoas estão abordando isso de uma perspectiva de tecnologia, algumas pessoas estão abordando isso de uma perspectiva de problemas de aprendizagem, e algumas pessoas estão abordando isso de uma perspectiva de política. Então, eu acho que a interessante parte desse symposium é trazer pessoas que pensam diferente e, principalmente, dentro da mesma umbrella, para que possamos realmente engajar os estudantes muito melhor. Nós temos abordado temas de muita relevância, como é a identidade do professor universitário, as metodologias ligadas ao desenvolvimento de competências. Eu acho que são temas que, neste momento, estão inquietando o mundo e, em particular, a região latino-americana. Brasil sempre foi um país que, em nossa região de Latino-America, foi como o irmão maior que nos ensinou e nos ajudou a aprender muito sobre a qualidade da educação superior. Me levou grandes aprendizagens para a Universidade Cooperativa de Colômbia, que é a universidade onde trabalho nosso modelo educativo crítico, com enfoque de competências, está enrutado precisamente aos temas que temos abordado neste simposio. Sempre me impressiona Brasil e tudo o que há logrado com respeito a isso. Acho que temos muito que compartilhar e muito que aprender, ver certos modelos pedagógicos que estão implementando, que estão inovando aqui, em Brasil, e ver como podemos aprender de isso e compartilhar. Minha esperança é que podamos continuar a comunicação e a colaboração com muitos dos colegas internacionais que temos visto aqui, para ver como, em diferentes partes do mundo, podemos continuar melhorando a ensinança e a educação superior. Cabe valorizar o trabalho em rede, que dá frutos positivos em todo o mundo, bem como as abordagens em relação a processos disruptivos e de educação híbrida. Desde Florianópolis, outros debates públicos já aconteceram, com temáticas relacionadas ao seminário envolvendo também quem esteve no CIES. Essa inquietação de que nós precisamos realmente inovar é uma questão de sobrevivência para as instituições de ensino superior. Música